E aí galera, beleza? João Oliveira, canal Meu Zoológico, a gente trazendo mais um vídeo pra vocês aqui Onde a gente vai falar sobre essa rã bastante legal Galera, se vocês não seguem a gente no nosso Instagram ainda, Meu Zoológico, dá uma olhadinha lá A gente coloca fotos e vídeos curtos pra vocês lá Hoje vamos falar do Litoria Calro Lé A nossa rã aqui, também conhecida como Rela Verde Pra gente não conseguir falar no científico Cresce até 10 centímetros de comprimento e vivem até 16 anos Vivem na Austrália e também na Nova Guiné Agora teve um tempo também que esses caras eram encontrados também nos Estados Unidos, na Nova Zelândia Isso provavelmente porque alguém, como tinha ele como animal de estimação Acabou soltando um animal que não queria mais E esses caras se adaptaram um pouco à região da Flórida e outras regiões lá da Nova Zelândia Mas não durou muito, né? Por alguma razão a população deles acabou morrendo Ninguém sabe realmente o porquê Mas não é uma coisa ruim porque realmente eles não eram da Flórida, são nativa Austrália Então ia ser uma espécie invasiva que podia prejudicar o ecossistema Bom, na Austrália esses caras são protegidos Teve um tempo que a população deles desceu muito lá porque eles pegaram um fungo, uma infecção E também o lugar onde eles moravam, né? Estavam sendo destruídos pelo ser humano Mas hoje em dia são protegidos Esses caras são bastante legais, tem essas pintinhas brancas aí Que normalmente quando eles ficam maiores crescem, essas pintinhas brancas, né? Eles ficam também com a cara mais forte Mas são bastante populares por grandes razões Esse olhar que eles têm aí, ó Como de ouro dourado aí, bastante legal E outra coisa é que eles têm uma característica como se fosse de desenho animado Eles têm uma cara bastante forte O maior que eles ficam, eles ficam como se fosse, tipo assim Ou como estivessem malhando Ficam bastante fortes, bastante engraçados, né? Essa cor normal deles, vocês vão ver Uma cor verde A gente tem um make rosado embaixo A gente tem as pintinhas brancas Essa aqui é uma cor diferente Eles têm também uma cor natural Que você encontra ele, ó Com marrom Se você ver um pouquinho Dá pra ver um pouquinho de verde nele Mas ele é totalmente marrom As pintinhas brancas ainda não dá pra ver muito Mas tem umas pintinhas brancas Mas hoje em dia tem cores diferentes, né? Você encontra também esse cara azul Outras cores com as pintas maiores O formato das pintas diferentes Hoje em dia você encontra várias variedades desses caras, né? Fato é que quando eles foram transferidos pela primeira vez Quando receberam eles Por causa da temperatura E também eles não se adaptaram ao lugar Eles vieram com uma cor meio que azulada Então no começo eles chamavam eles de rel azul Esse grito aí que vocês acabaram de escutar aí É o grito deles, né? Bastante famoso deles E o que acontece é que os cientistas realmente 100% eles não sabem porque eles fazem isso Mas por o modo da pesquisa, né? Da ciência que eles tiveram estudando esses caras há um tempo Eles acreditam que é por causa do acasalamento Quando eles estão chamando uma fêmea Outra coisa também é quando eles estão perdidos Se perde do grupo ou estão sozinhos Eles normalmente gritam para avisar um ao outro A localização deles Outra coisa também é se tiver predador na área Eles começam a gritar Para avisar um ao outro Que tem perigo na área Mas fora isso eles não tem um tóxico Nenhum Que afete a gente Mas eu tenho que manter sempre o terrário deles limpo, né? Para ajudar eles A não pegarem uma infecção Que possa matar eles Ou também fazer Nenhum mal a mim Esses caras tem como se fosse umas luvinhas Cheias de cola nos dedos dele Bastante engraçado Que ajuda eles a subir em brido, né? Principalmente E isso na Austrália Muita galera quando chega em casa Encontra esses caras à noite Nas janelas dele aí Como está grudado aí E a procura de insetos, né? Porque a luz está ligada Esses insetos são atraídos pela luz E esses caras são atraídos pelos insetos Mas São caras bastante Bem engraçado mesmo Eu curto eles bastante Um fato sobre eles É que eles Têm pulmões Mas realmente Eu tenho que manter a umidade Boa para eles Porque eles precisam Trazer oxigênio pela pele deles Para eles É um processo bastante legal Que eles têm Que eles precisam de umidade alta Mas a umidade alta Também pode fazer mal para eles Pode trazer infecção Mas ele tem algo No corpo dele Que ele usa realmente Para proteger Eles de pegar uma infecção Passam o dia todo Dormindo Vocês podem ver lá Quando levantam a folhinha Passam Pode ver esse cara aí Está viajando Passam o dia todo Dormindo Era a única razão Que realmente eles estavam mexendo Porque eu tirei eles no dia Para filmar eles Esse dia de noite Eu cheguei do trabalho Mais ou menos Quase as duas horas da manhã E esse cara estava aí Tranquilo Só faltava Uma cervejinha Um tiragosto do lado Uma musiquinha Porque estava lá Tranquilo Tomando banho E a maioria das vezes São assim de noite Eles estão grudados Andando para lá E para cá Em forma De alimento Esses caras Realmente Amam comer grilos Baratas dúbias E outros insetos Favorável para eles Que eles possam mastigar Tranquilamente Beleza Porque esses caras Às vezes não tem Realmente os dentes Que eles possam mastigar Então tudo que eles comem É feito assim Eles pegam E colocam Tudo na boca Beleza E eles gostam De comer tudo Bom Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Eu tentei Pegar mais O máximo de informação Possível Sobre esse cara A gente vai se ver No próximo vídeo Esses caras aqui Veio quando eu comprei A jala do meu dragão de gola E provavelmente Eu vou ficar com eles Mas se não Vou encontrar um lugar Melhor para eles Beleza Um abraço Um beijo Fui